A gente sente que caiu muito o movimento, né, porque no tempo funcionava aí uma loja do chinês, é uma loja que atraía bastante cliente, né, e com isso o pessoal comprava lá e também vinha muito aqui, né. E após esse acidente, até hoje a gente sente que o movimento caiu bastante, né. A partir do momento que teve esse incêndio, aí foi muito divulgado, né, mas assim mesmo, apesar de ter um ano e já passou, né, mas assim mesmo a gente ainda sente o impacto de como era antes e como está hoje, né. Aqui é porque a gente trabalha com diversos artigos, né, então sempre alguém vem aqui buscar alguma coisa, comprar alguma coisa, sempre vai encontrar, né, porque nossos prédios são prédios populares, né, e isso é um atrativo para clientela, né. São prédios antigos, né, e muitas vezes as pessoas não tem aquele cuidado de fazer uma manutenção, né, mas aqui na loja a gente sempre tem esse cuidado, né, e após esse acidente aí, a gente ainda se prevê mais ainda, né.